Salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, e eu estou aqui hoje com um Stickbox, um pouco diferente aí pra vocês. Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMDevaster, seu arcade é aqui. Ele está aqui mesclado entre o estilo do Hitbox com o estilo do Stickbox. Esse controle é do Felipe. O Felipe já me conhece há alguns anos aí, entrou em contato comigo pelo WhatsApp mesmo e pediu pra fazer pra ele. Este aqui, ele está todo com o adesivo vinil, fibra de carbono, os botões originais da Sanoa, não são os réplicas, ele pediu o original, e o comando também original. O diferencial, como vocês estão vendo aí, é o layout dos botões dele. Por quê? Porque aqui nós temos os oito botões de ação, e aqui nós temos os quatro direcionais. Esquerda, pra baixo, direita e o pulo. Pra quem já viu aí os Hitbox aí, né? É essa proporção aí. E aqui o comando, porque até ele aprender o jogo e não conseguir jogar aqui, ele ainda tem o comando. Então o controle vai funcionar perfeitamente pra ele. E essa placa que ele usa, que ele pediu, é a versão full, então funciona em todos os jogos do Playstation 4, do Playstation 3, do PC. Ele funciona também no Android, com cabo ATG aí, com algum drive aí que disponibiliza a versão do Android. E também funciona no Raspberry. Então vamos lá fazer uma pequena demonstração dele funcionando. Bom, aqui no comando aqui, como vocês já sabem, não tem segredo algum. É, a mesma coisa a gente joga aí. Vou colocar um combozinho simples aí. Errando pela proporção aqui, já tô acostumando ainda. Beleza. Agora vou aqui no Hitbox, fazer o mesmo movimento aqui, ó. Pulei, dei um golpe em cima, um golpe abaixado e uma cortada, já valeu. Tira... Tira, tira. Tira, tira... Vamos lá. Bom galera, um pouquinho de demonstração aí. Pra quem não conhece como funciona o hitbox, ele tem um atalho em comparação ao comando. No comando você tem aqui os oito movimentos. O hitbox, normalmente você vai fazer quatro movimentos. Trás, baixo, direita, cima. E muitos golpes que você usa de diagonal ali, diagonal pra baixo, diagonal pra trás, você elimina no hitbox. Por exemplo, aquele golpe básico aqui do galho, que é pra trás, pra frente duas vezes. Com o muro, que é o patal. Fez o movimento segurando diagonal. Agora eu vou fazer o mesmo movimento aqui no hitbox. Eu travei ele abaixar. Eu já fui pro movimento reto, ele não faz nenhuma diagonal. Movimento reto, vai no comando. Olha lá, tá vendo? Deu dois diagonais aqui, ó. Esses dois inputs aí é o que você economiza quando você joga no hitbox. Lógico, você tem que zerar a sua mente, porque você vai querer dar o golpe com a mão que você foi acostumado a vida inteira. Você tem que zerar a mente pra você começar aqui. O pessoal que joga no PC aí, que tá habilitado aí no teclado, esse botãozinho aqui simula praticamente o espaço aqui pro cara tá jogando. É tranquilo, aprende bem mais rápido. É, o pessoal já tá acostumado só com o arcade, com a manetinha. Vai ter um pouquinho de dificuldade no início, vai ter que zerar a mente mesmo. É o que eu fiz aqui. É, eu vou até colocar aqui, vou escolher outro personagem. Vou colocar o Ryu pra vocês verem aqui. Bom galera, voltando aqui agora, vou jogar um pouquinho com o Ryu pra vocês verem ele funcionando no hitbox. Ó, normal, uma dúvida normal. Agora uma dúvida no hitbox. Baixo e frente, ó. Agora vamos no Shoryuken. Baixo, frente e baixo de novo. Aliás, frente, baixo, frente. Ó, frente. Beleza, vamos pro fatal dele? Bora o fatal aqui. E aí? Note que eu dei horror e não o raio. Porque eu já tava com o dedo segurando pra frente. Aí o que eu fiz aqui, ele deu o Shoryuken. Agora eu errei. Então, se eu já tava com o dedo foi a ver. Um pouco diria. Trâness e o jeitogga. Um pouco diria de novo. Mas eu decolo que eu vi mesmo. 24 anos. Mas eu decolo, mas eu decolo que eu�出o foi aлом. E aí? Taa acontece, gente. Dê. Se é isso aí? Fui a carro. Nante eles não assistiu. Tân aqui? Tgan aqui. ahead. Aquele movimento ali, assim que ele dá o Shoryuki, você faz pra frente, baixa o frente e aperta o botão ao mesmo tempo, que ele já vai cancelar e já vai entrar. De novo, bom, deixa eu parar por aqui, que o Felipe tá louco com o aparelho dele aí, que eu tô aqui mostrando pra vocês, também não sou nenhum mestre pra ficar ensinando. Deixa eu embalar aqui, ó, toda hora eu vou pegar na manetinha, que eu costumo aqui, ó. Bom, deixa eu parar por aqui, aquele abraço, agradeço ao Felipe pela compra, vocês que acompanham o canal, aquele abraço, valeu!